E aí pessoal, tudo bom com vocês? Mais um anjo novilha aí pessoal, tá certo? Pra vocês aí, tem uma geolanda aí O gado show espetacular, o gado da pasta, pessoal, é solto, é tudo novilha, tá certo? Gente, esse gado aqui, tá localizado no município de Buíque, aqui em Pernambuco Tem algumas delas que está prenha, tá certo? Não sei o tempo de preço dela, mas se você tiver interesse em entrar em contato com o rapaz Ele vai passar pra vocês aí, viu gente? E é um gado show aí, espetacular aí, ó O gado tem uma geolanda aí, muito boa aí Esse gado aqui, tem a diferenciação de preço aí, vou dizer pra vocês Se for o lote, são todas novilhas Se for o lote completo Vai Por 4.200 reais E se for pra você escolher É a 5.000 reais Tá certo gente? Então você que tiver interesse aí, pode estar em contato com o nosso amigo Kaique O contato dele tá aí na tela Deixa aquele joinha e compartilha Obrigado Kaique, por você estar acreditando no meu trabalho Obrigado a tantas outras pessoas que estão acreditando no meu trabalho Tá certo gente? Esse é mais um vídeo aí do canal Simão Pecuarista Deus abençoe vocês aí Viu? E vamos aí gente, assistir e compartilhar Muito obrigado por vocês estarem aqui assistindo os vídeos da Feira de Gado aí Tá certo? E compartilhando, assistindo também os meus vídeos do meu dia a dia E quem tiver gado pra vender e tiver interesse Estamos aqui à disposição Tá certo gente? Só tem resultado no meu canal Quem acredita em mim e no meu canal Tá certo? Independente de ser vendedor ou comprador de animais Viu? E em questão de transporte Você conversa com ele gente Viu? Se você não tiver transporte, você conversa com ele Que fica mais fácil Tudo com o dono é mais fácil de se resolver Viu? Aí aqui eu só tô passando mais e Mostrando o gado aí Que é um gado espetacular aí Um gado bom Né? Tem algumas que tão prenha Tudo novilhas Viu? E esse é um gado, Caico Até do meu interesse Se eu tivesse condição de comprar Eu nem ia colocar no canal agora não Viu gente? Pra ser bem sincero Eu ia tentar negociar mais ele Mas vocês sabem também Que eu nem tenho parte suficiente pra esse gado E Não tenho dinheiro também Viu? Mas o gado dele aí é bom Um gado rústico, né? E Fica perto aí Não fica longe não Viu? Então aquele abraço A todos vocês E Fiquem com Deus Até o próximo vídeo É E obrigado Pelos mais De 70 É Mil inscritos Mais de 70 mil inscritos Viu? Então eu quero agradecer a vocês aí Só liga Quem realmente tiver interesse no gado Viu gente? Fica mais fácil aí Beleza? Vamos compartilhar aí Meus vídeos aí Deixar aquele joinha Vamos se inscrever Pra ver se eu Chega a meta aí gente De 100 mil seguidores Vamos ao gado aí gente Vamos ao gado aí Olha o gado aí Top aí Top de linha aí pessoal Esse é um gado Pra você ajeitar Né? E Kaique deixou o gado Só surto aí Né Kaique? Gado é surto pessoal No pasto aí No pasto nativo Aqui da gente mesmo Viu? Agora quem quer Dar aquela ajeitada né? Pra botar mais uma carcaça Nesse gado Você não vai se arrepender Né? Esse é um gado Pra quem comprar Ganhar dinheiro Viu? Então tá aí A disposição pra vocês Quem tiver interesse Vai chegar lá e Falar com o nosso amigo Kaique Tá certo? O gado todo manso aí Espetáculo aí O gado todo O gado vem de uma região Aqui de leiteira Da bacia de leiteira De Pernambuco O gado todo Viu?